É, Joaninha! Palsas arregaçadas e um ar desenrascado É o nosso Marlon Brando, um ator bem rodado Das melhores coisas que temos na praia Ai, de certeza, de certeza, certezinha É o boné do McNamara, da meia boina, do Joaninha Das melhores coisas que temos na praia Ai, de certeza, de certeza, certezinha É o boné do McNamara, da meia boina, do Joaninha De banha e sem barrete, assúbio e campainha Aumentagem do bicicleta, a figura do Joaninha De calças arregaçadas e um ar desenrascado É o nosso Marlon Brando, um ator bem rodado Das melhores coisas que temos na praia Ai, de certeza, de certeza, certezinha É o boné do McNamara, da meia boina, do Joaninha Das melhores coisas que temos na praia Ai, de certeza, de certeza, certezinha É o boné do McNamara, da meia boina, do Joaninha Das melhores coisas que temos na praia Ai, de certeza, de certeza, certezinha É o boné do McNamara, da meia boina, do Joaninha Das melhores coisas que temos na praia Ai, de certeza, de certeza, certezinha É o boné do McNamara, da meia boina, do Joaninha Perere 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 Bad at it!